Chuta! 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 Ora bem vindos a mais um vídeo! Temos algo inédito aqui no canal! Futebol Femenino! A sério? O papá está a filmar mesmo? E temos a equipa de Vilaça! E a equipa do Melgacense! Temos pessoas ilustres na plateia! Está mesmo a filmar? A? Unions! Um... Siche 방, 1 1 Stando Boa! 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 Uma finta e marcou o golo Olha o golo, olha o golo Boomba! Ai que tiro! Olha o golo, 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 golo Olha o golo, olha o golo 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 Boa, boa Olha o golo Está a faltar paciência Ai, lá vai uma perna Pode filmar, pode filmar Um aí Finturreto Olha o golo Um segundo Ai, grande defesa! Siga, siga! O Vilaça está por cima do Melgacense! Cá vai, vai a linha e chuta! Muito bem! Quase que fuda a bola! Está um espetáculo! O Vilaça neste momento está a ganhar por 8 a 0! Superioridade total! Poxa, mete-me uma coxinha! Chuta, 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 chuta! Chuta, 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 chuta! Gostar? Boa defesa! O guarda-redos do Melgacense está a fazer uma excelente exibição! Gostar! 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 Ah, boa! Que batemz! Gostar! Que batemz! Bravo! Gostar! Tchau! Ai! 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 Aaaaaa! O que é isso? Ah, bem jogada, espetacular. Ah, bem jogada. 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 Senhor, esta 16 é melhor jogadora. Ah, bem jogada. 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 O que é isso? Ai! Ai! Tira! Ai! Bom golo! Bom golo! Isto é que é futebol! Grande vitória! Sim senhor! Desportivismo! Desportivo! 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 Adidas! Desporto! Desportivo! Desportivo Tesportivo! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma